belezinha meu povo minha povinha de volta então com a terceira parte do game que vocês estão ligados no nome nós vamos prosseguindo sem seleção ligado também né lembrando eu tinha 20 pontos joguei offline e eu habilitei esta função aqui ataque físico tá tem outras funções para ser habilitado mas a gente vê isso outra hora né aí eu vou fazer o que eu vim aqui e vou falecer esse camarada aí ó porque esses cara eles morrem rápido tá mas eu vou falar coisa pra vocês eles tiram a quantidade de dano impressiona ainda não sei se aquele negócio de puxar os itens é uma porcaria ou habilidades em por queira que botar nesse jogo que dá de brincadeira essa habilidade que vai o cara não faleceu mas também já consegui o propósito era destruir o cristalzinho já foi nesse esse bicho vai vir aqui ele vai vir rodando já faleceu isso não pode não posso tocar poder tem que ir mais rápido dela ela morre logo né tirar a vida terrível também tá aquela arraia ou sei lá o que é aquilo ali parece uma arraia né não tem certeza também vai saber isso não ai 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 aqui agora se sem vergonha e só falecer os caras que ataca a longa distância é complicado é muito chato os caras isso ataca pra lá que eu não quero ter problemas aqui vai falar mano vai pra lá e isso falece logo tem três corações agora três corações é o café em café é uma maravilha de café é uma beleza mas eu gosto demais para o cara me acertou não acho que tinha acertado de ficar bolado já em não sério a bola de inserir a sete cara cara me acerta e mantaca isso vai prosseguindo sem medo da gente vai aí ó vai mais um vai ser vida de perto tem uma uma raia ali na já faleceu também que legal uma eu nem sei se a eu tô falando falar não falece ele vai se não falecer vai ficar tirando dano aí e problemas futuros para mim quero evitar problemas futuros deixa eu vim que logo matar esse esse morcego aqui que ele é irritante se você vai alguém me acertou não isso tira isso pra lá tira isso pra não deixe subir até você porque esse cara que é chato talvez isso é pra cá e isso maravilha lindo lindo delícia e eu aquele negócio lá ficou bloqueada né bloqueado aquela passagem ele mas vai ficar desse jeito mesmo é eu não vou lá né cá de boa que vou tranquilinho por aqui mas eu tenho que descer para desbloquear lá eu acho ou não né eu também não tenho certeza eu vou ali vai vai lá desbloquear por ele pelo amor de deus aqui nossa mata tudo mata todo mundo não deixa que acertam não te acertar vai dar ruim pra mim mano eu não quero problema e ficar ruim né eu não vou ir por baixo não era eu vou por cima mesmo tá por cima porque por cima que é top aí tem esse maluco que eu consigo passar por aqui consigo top que delícia linda tá muito lindo isso aqui tá muito lindo não cai lá embaixo não pelo amor não cai lá e se você cair perto daquele cara ele vai dar problema pra mim vai complicar minha vida faleceu ele faleceu top dessa aqui outro calma tá coruja coruja olha a coruja aí maravilha focamos um fofo falta 3 o outro tá o outro tá ali mano aí eu vou ter que fazer o que eu vou ter que descer aqui isso falece vai olha esse mocego top delícia se for tranquilo tudo dá certo não pode ir precipitado se for precipitado já era esse cara me acertar vai não já fui acertando ele logo para ele parar de ficar me estressando aqui baú da felicite isso cai coração cai tudo vai o delícia pulo vai sai daqui sai daqui pulo pra cá porque essa pulo já tinha acertado tá nem vai ficar danando a sua vida tem dois negócios ali ainda não consegui passar aonde tá em tá agora vai tem um aqui tem um ali ó olha só de tão danado de uma de uma racha gata vagar nem vai vou pular e vou tentar acertar lá eu faleceu também eu tô com um nível 2 já né você vai vim ou dois a vim para grande eu sei que vai sair para grande deus e vai tomar já faleceu faleceu maravilha isso fala esse aqui também eu tô bem tô bem tô lindo tá maravilhoso eu vou só quebrar esse novo pra lá tem um negócio de tem um carinho que vende os negócios ao sapo tá se quiser ir pra lá se fica à vontade eu não vou falar não vou partir quanto menos eu perder tempo aqui melhor pra mim né você tá no cá vira do além beleza gente a fase termina por aqui maravilha a gente fica então vou agradecendo a sua audiência sua paciência ea gente se vê num vídeo futuro beleza é nóis